E aí filharada, hoje eu vou trazer pra vocês um codezinho de cria, brabo, bala na cara dos marginal, voadora no peito, pode, more than warfare 2, é, dois modos muito loucos, vou mostrar o pai amassando lá na live na Twitch, então você também cola lá pra assistir que além de Fortnite a gente joga outros FPS bolado, brabo demais, dê esse seu like já no vídeo e vou te falar, esse aqui eu vou jogar bastante em live porque esse aqui tá brabo cara, vai sair Warzone 2 dele em breve, de graça, novembro, a data que o clodidor tá colocado pra vocês a data exatamente que vai sair aí, então já comenta aí se você gosta de code, eu gosto de code, comenta aqui, deixa o like e ativa o sininho de todas as notificações, ó, bora pro vídeo, jogo no jogo, o vídeo tá brabo, é só bala sensacional, vem comigo assim, aí você vai amassando, vai amassando, vai mano pro logo aqui ó, volta pro logo imaginal, vai, 3, 2, 1, vídeo na tela, uuuh, nossa, parece que esse aqui tá mais leve esse, eu com você aqui, cadê o outro? aqui ó, bate aí aqui ó, deixa comigo aqui, tem que colocar o botão de marcar, vou ativar o vante aí, tá cravado lá, mirado, não tem visão, tá tocando até a mãe lá, eu prego, eu não, ai, taca a mãe pra ver se quica, aqui ó, você consegue ver minha marcação? matei um, acabou munição, boa, peguei uma nova arma aqui no chão, nossa, o cara tava de Rambo, véi, que maluco, vou surpreender a marcar também, nossa senhora, é essa Rambo, véi, aí, vante inimigo ativo, agora eu vou desativar, é o vante erro, né, é isso aí, né, isso, 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 boa, você ferrara, que vara pra perder, vou mandar o Biruleibe aqui agora, vou mandar o míssel, né, a cabeça deles, esse mapa de M4, tá muito ruim jogar, véi, é, eu tive que mexer um monte nela, pra deixar ela bem, bem rápida nossa, matei o cara, M4, papai, vem com o pai, tá vendo como que é roubado, você tem um vante, o bagulho, não sei o que tô até chegando pela direita, esse cara, tô direita, tô vendo, tô de vante, tô de Rambo, véi, esse é o bichão mesmo, hein, dois, vou pegar Rambo no chão aqui do cara e tô meia hora, viu, com essa Rambo aqui, tô no container aqui do outro lado, de onde esses caras tão vindo? não sei, capterei inteiro esse aqui, já é, véi, para de jogar de 12, é maluco, né, véi, tô pegando o próximo aqui já, hein, pior que nesse mapa é bom aqui, hein, ixi, é a porta já, o cara é burro, esses caras aqui que tão jogando contra a gente é burro, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, matei, matei, matei e morri pro outro de baixo, matei o da janela morri agora o cara vindo atrás aqui, ó matei o próximo, hein, tá nossa, olha, virou o terceiro pessoal na hora de matar o cara, véi, é muito God os cara tão atrasado, mano, vindo pro outro ponto aqui ainda morri eles estão indo pro ponto antigo, véi tô aqui, ó, fica com você aqui não, né, tá o cara bem aqui lembrei muito ele não, e sabe o que é o bom de jogar o COD? o bom de jogar COD é que depois que você joga o Fortnite, fica, tipo, você já tá rápido, tá ligado? Aí, tipo, o Fortnite fica de boa, tipo, não é tão acelerado o miserável é um gênio Fortnite, tipo, considera um jogo pra aquecer no COD, né o Fortnite eu considero um FPS, tipo, normal, na velocidade dele aí tem o PUBG, que é muito lento o PUBG é horrível de jogar, porque ele demora muito pra acontecer alguma coisa tipo, ah, fica aquela, não sei o que, não sei o que e aí o o COD é muito rápido, é muito rápido, muito na cara então, eu só jogava COD antes eu joguei uns 10 anos de COD ah, eu também, joguei muito COD, véi muito COD joguei muito todos, mas o Black Ups 2 foi o mais que eu joguei, eu acho ó, o Parkour nossa, não sabia que tava pra subir aqui roubado, hein ó, cara aí embaixo nossa senhora, matei ele caraca, essa subidinha aqui é God, hein esse murinho aqui ah, tem uma escadinha aqui atrás, ó eu vou capturar mais, não ficar matando já tá ganha, é verdade, só ficar matando, é só pegar kill já avisei que vai dar merda isso ah, colhi a Santex aqui joguei no lugar errado a jogar a granada em terceira pessoa, eu não acostumei direito é, eu também, eu só errei, eu só errei a granada em terceira pessoa, eu tô só trolando terceira pessoa, eu joguei bem na quina aqui ah, o cara tá de sniper, é filhão peguei que isso sniper safado aqui, eu vou pegar ele nossa, tô surdo tô cego morri caraca, eu tô imortal, véi como eu não morri nisso aqui, véi nossa, pouca munição pistola nossa, eu jogo demais, família que é isso, véi olha, eu matei três de três eu matei dois era 3x1 nossa, 3x1 matei um, aí matei na pistola os caras jogaram granada, me atordoaram e não me mataram, véi é verdade eu vou pra Califórnia não é pra Califórnia que eu vou eu vou pra Carolina do Norte de Digas 20 kills easy demais o Belisca ficou com 12 mas ficou 2 minutos e 52 e o Lich 23 amassamos gringo terceira pessoa, o código tá sensacional que isso, tá lindo quantos filhos você tem mesmo? só um é piau, menina? é homem 8 anos 8 anos pelo menos você não é igual eu, né? for vencedor, já tá melhor então realmente eu acho a gente vai jogar um futebolzinho nice gosta de jogar um futebolzinho? ele joga também ou você que joga? não, eu jogo ah, você joga um futebolzinho pode não ficar tão gordão? mas ele ama que eu vai jogar, né? que aí ele fica com o PC aqui livre ah, entendi aí ele fica com o PC quando eu tô em casa eu sempre fico no PC, né? tem que ficar de olho aqui aí ele fica felizão aqui em casa eu tive que montar pras crianças que é tudo game, né, cara? tive que montar pras crianças que é é aquela coisa a Disney uma vez eles vão, elas ficam felizes agora mais uma vez já enjoou já tá um ano aqui então tipo a Disney é meio uma coisa pra adulto mesmo a gente descobriu o que é mais pra adulto, sabe? criança cansa muito anda muito, velho tem que andar muito, muito, muito daí as crianças ficam tipo, não gostam nem de ir criança preferir ficar em casa do que pra Disney jogando robótipo jogando Minecraft essas paradas eu só acredito hoje em dia mudou mudou, mudou total o meu prefere ficar em casa também é, então nessa época era ir pra rua, né? não sair pra comer já fica chato, né? tem dia que ele não quer ir não é, então normal, normal mas é, pô é que a melhor coisa hoje em dia é você estar em casa antigamente não tinha muito o que fazer, né, velho hoje em dia você tem tipo, exemplo Roblox pra criançada nossa é, ele joga Roblox é, então Roblox você tem um milhão de jogo dentro do jogo é tipo o que o Fortnite tá tentando fazer no criativo do Fortnite, né? tem um Xbox eu só quero jogar no PC ah, acabou a bala saiu, foi matado morri calma aí, grinch pegar o cara pelas coxinhas galera, prepara o clipe prepara o clipe ah, só dei uma coisada eu segurei o botão de matar segurou? eu segurei só deu um tchuk clipe falei que ia pegar o cara de costa GG família 18 o Kiwi pra fechar na costinha let's go baby GG guys pode em terceira pessoa tá brabo deixa o like e se inscreve Música